Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações! Hoje eu quero contar para vocês a história de uma das primeiras músicas que nós recebemos na espiritualidade. A música tem o título de Estrela Brilhante. E por que dessa música? Como que nós recebemos ela? No ano de 1999, eu e meus familiares fomos tomados de surpresa com a doença de uma querida irmã, uma das irmãs queridas mesmo, para todos nós e para todos os amigos. Nossa irmã Beatriz tinha tido um derrame cerebral, aparentemente. Aparentemente porque, logo depois dos primeiros exames, foi detectado que ela estava em um processo de metástase, ou seja, ela estava com câncer em outro órgão do corpo. A tristeza nos abalou bastante, mas nós enfrentamos essa realidade junto com ela, junto com a família, passando por essa dificuldade, por essa aprovação que ela teria que passar aqui. E foram muitos exames, foram muitos tratamentos, mas foi rápido. Do derrame cerebral, ela chegou até a fazer uma cirurgia, tirou o coágulo, voltou a andar, voltou a falar, tudo rápido. Mas o câncer, infelizmente, não conseguia combater. Aconteceram dois fatos interessantes entre mim e ela no decorrer da doença. Ela estava hospedada na casa da minha irmã e no intervalo da saída do hospital, que ela ficava em casa, ela contou para mim que certo dia ela tinha dado um cochilo e ela não sabia se ela estava dormindo, se ela estava acordada, mas ela detectou a presença do meu pai e do meu irmão e já estavam desencarnados. E como eu era espírita, ela queria saber o que significava aquilo. Aquilo tocou fundo no meu coração, aquela visita que eles estavam fazendo. Mas eu respondi a coisa mais lógica que seria, que é exatamente quando nós estamos doentes, tanto as pessoas físicas, as pessoas que estão encarnadas, quanto as pessoas desencarnadas nos visitam normalmente. Então, eles são parentes dela, eles estavam ali para visitar, para ajudá-la. Ela ficou muito feliz com a resposta. E o segundo fato foi já no finalzinho também, ela estava na casa dela, tinha saído do hospital, também estava na casa dela. E eu perguntei se ela queria que eu fosse lá com violão para tocar umas músicas para ela. Ela disse que gostaria. Chegando lá, ela pediu para me dar um passe, ela sempre pedia para me dar um passe, embora ela não fosse espírita. E depois eu toquei umas músicas da nossa terra, lá do sertão da Bahia, para ela, ela gostava bastante. E depois eu perguntei, você gostaria que eu cantasse uma música especial para você? Ela falou, gostaria sim. Você pode tocar, segura na mão de Deus? Olha, meus irmãos e amigos, eu tive que segurar na mão de Deus para tocar aquela música, porque eu sabia que eu estava segurando na mão dela pela última vez aqui nessa vida física, nessa encarnação. E de fato, quando ela voltou para São Paulo, que ela estava internada, sendo internada lá, ela já voltou muito mal. Teve tempo de se despedir da nossa mãezinha, que ainda estava encarnada, mas logo que voltou para lá, foi sedada. E depois de pouco tempo, ela estava partindo para a pátria espiritual. Três meses e poucos depois que foi detectado o câncer nela. Então, a tristeza abalou bastante a família, porque ela era uma pessoa muito especial. Ela é uma pessoa muito especial, uma pessoa de moral elibada, uma pessoa que tinha ascendência sobre todos nós da família para dar conselhos, para orientar, para instruir. Eu, além dela ter me instruído como irmão, eu fui também aluno dela como professora. Ela foi minha professora também. E eu tinha esse carinho, e ela tinha carinho por todos nós, aquele apego, apego mesmo, amoroso, que todos nós da família tínhamos a ela, era extensivo aos amigos. Todo mundo adorava ela. Então, foi um grande golpe, digamos assim, da vida, que isso acontece em qualquer local, para nós ali naquele momento. E eu vivia assim, embora espírita, consolado, claro, aceitando, com equilíbrio, eu pensava muitas vezes, meu Deus, o que eu poderia fazer para mostrar para o mundo, para mostrar para as pessoas, quem era essa mulher? Quem era essa pessoa que nós tivemos o privilégio para viver junto com ela? Porque nós só tínhamos que agradecer a Deus, por nós termos aqui nessa encarnação, convivido com uma pessoa como ela. E em uma dessas reflexões, eu estava sentado, refletindo, e de repente um amigo espiritual se aproximou e disse, por que você não faz uma música para ela? Eu achei estranho, música, eu não estava muito ainda acostumado com esse negócio de músicas espirituais. E ele é uma música, vamos, pegue a caneta, pegue o papel, vamos escrever. E ali, eu entrei numa espécie de trânsito, bem tranquilo, de transe, bem tranquilo, e esse irmão que se aproximou, ditou para mim a seguinte mensagem, que dizia assim, de mim para ela, é claro, dizia, querida irmã, Você sempre levou a todos a fraternidade, levou a ternura, levou a compreensão. Seu exemplo de vida serviu de lição para todos nós, familiares e amigos. Não se preocupe, minha irmã, onde você estiver, nós estaremos também, no pensamento e na fé, porque temos certeza que a vida vai além. Onde você estiver, não importa qual seja o lugar, nós temos toda a certeza que sua estrela irá brilhar. Sabe por quê, minha irmã? Sua vida foi galgada nos ensinamentos de Jesus e sabemos que você viveu a caridade do Consolador. Nós estamos nos despedindo, sim, estamos nos despedindo de ti, mas nós não vamos entrar em desespero, nós não vamos se envolver com a dor, porque sabemos que os que estão aí vão receber-te com muito amor. E ali eu deixei a caneta soltar, com tranquilidade, e simplesmente levantei e peguei o violão, porque a melodia já estava na minha mente. Apenas fiz uma pequena adaptação e saiu a música Estrela Brilhante, que eu vou cantar para vocês agora. Desde a infância se via A sua estrela brilhar, um brilho de luz e de amor, que se espalhava no ar. Fraternidade, ternura, amizade, compreensão, exemplo de muito amor, E pra nós serviu de lição Onde você estiver Nós estaremos também No pensamento e na fé Pois a vida vai além Esteja onde estiver Esteja onde estiver Não importa o lugar Nós temos toda a certeza Que sua estrela irá brilhar Onde você estiver Nós estaremos também Nós estaremos também Sua vida está galgada No evangelho do amor Vivendo a caridade Do Cristo consolador Nos despedimos de ti Sem desespero Sem desespero e sem dor Pois sabemos Que os daí Receberão Te com amor Nos despedimos de ti Sem desespero e sem dor Pois sabemos Que os daí Receberão Te com amor Onde você estiver Onde você estiver Nós estaremos também No pensamento e na fé Pois a vida vai além Esteja onde estiver Não importa o lugar Não importa o lugar Nós temos toda a certeza Que sua estrela irá brilhar E assim Essa música Estrela Brilhante E não sei se vocês perceberam A mediunidade que foi Envolvida Que eu fui envolvido Foram dois tipos A intuição A primeira Que é o irmão aproximar E me intuir Para eu escrever E a segunda Psicografia Que mandou eu pegar a caneta O papel E ditou A psicografia intuitiva também Porque é aquela Que a gente escreve E a gente sabe O que a gente está fazendo Naquele momento Não é mecânica É intuitiva E uma curiosidade também Dessa música É que nós colocamos ela No primeiro CD Do grupo Castelã E o título do CD É Estrela Brilhante E era música feita Para minha irmã É claro Mas todas as pessoas Que ouvem essa música Sabe Que é feita Para alguma pessoa especial Porque todos nós Todos vocês Tem uma estrela Tem uma pessoa especial Que está no plano espiritual Que deixou muitas saudades Para nós Então a música serve Para todas as pessoas Especiais Nas nossas vidas E eu tenho certeza Que a minha irmã Beatriz Está muito feliz Da música Que nós fizemos Para ela Servir Para todas as pessoas Especiais A história completa também Dessa 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 música Está no nosso livro Músicas Espirituais Como Acontece Tudo de bom Um grande abraço A todos vocês